Eu gosto assim! Vamos nessa tijuca, canta império! O meu império é a voz da justiça, o morro da formiga, canta em louvação, então me batizei em tuas mãos, nas águas do Rio Jordão. O meu império é a voz da justiça, o morro da formiga, canta em louvação, então me batizei em tuas mãos. Nas águas do Rio Jordão, raio de luz, raio de luz prelucia a pinta, a noite encantada é tão bonita. Virar, 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 um anjo bom anunciar, o nascimento na aldeia de Judá, o emissário da esperança, o ser de luz, profeta, de muita fé no coração. Sou teu seguidor, sou teu seguidor, nessa missão, deixa florescer, palavras renascer da dor. Salve o meu santo, tua mensagem é que me traz a galanto, venho te homenagear, em verde e branco. Não manda, não manda, não deixa amor, caô, cabeça e lê, vem ver, fluirê. Meu orixá, meu orixá, meu orixá, dança no mochirê. Pego o mubala e o amalá, o amalá, na peneira eu vou ofertar. Dia, ô, xandu é pro letor, dia, ô, xandu é pro letor. A festa, festa junina, segue a devoção, vem se menino pro favor e pro baião. A sinfonia, a sinfonia, com as a bomba e viola, dança a quadrilha, meu amor, chegou a hora. De quem? Te pula a fogueira, solta balão, é bala de bom. O céu, o céu, fica todo iluminado, com a raia tá animado. Viva São João, o meu império é a voz da justiça, o morro da formiga. Canto em louvação, então me batizei em tuas mãos, nas águas do rio Jordão. O meu império é a voz da justiça, o morro da formiga. Canto em louvação, então me batizei em tuas mãos, nas águas do rio Jordão. Um raio de luz, raio de luz, prenucia, filma. A noite encantada é tão bonita. Virar, 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 o anjo bom anunciar, o orçamento na aldeia de Judá. O emissário da esperança, o ser de luz, profeta, de muita fé no coração. Salve o meu santo, salve o meu santo, tua mensagem é que me traz a galanto. Venho te homenagear, em verde pra voz. Salve o meu santo, salve o meu santo, tua mensagem é que me traz a galanto. Venho te homenagear, em verde pra voz. Não manda, não manda, não vejo o amor. Caô, caô, cabeçoei, vem ver, fui ler. Meu orixá, meu orixá, dançando o cheiro. Lembo, lembo no rala e no amala. Na pedeira eu vou apertar. Dia, ô, xangô é pro grito. Dia, ô, xangô é pro grito. Olha a festa! Festa junina, segue a devoção. Vem se menino pro forró e pro baião. A sinfonia, a sinfonia, passa a bomba e viola. Lança a quadrilha, meu amor, chegou a hora. Tiquê, tiquê! Titula a fogueira, solta a balão, quer falar de bom. O céu, o céu, fica tudo iluminal, com a raia da anima. Vamos, vamos lá! Viva São João! O meu império é a voz da justiça, o morro da formiga. Canto em louvação, então me batizei em tuas mãos. Nas águas do rio Jordão, o meu império é a voz da justiça, o morro da formiga. Canto em louvação, então me batizei em tuas mãos. Nas águas do rio Jordão. O raio de luz, o raio de luz, o raio de luz, a luz e a vida, a luz encantada, é tão bonita. Virar, 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 o anjo bom anunciar, o nascimento, o nascimento na aldeia de Judá. O emissário, o emissário da esperança, o ser de luz, profeta, de muita fé no coração. Só meu seguidor, só meu seguidor, dessa missão. Deixa florescer, palavras renascer da dor. Salve o meu santo, tua mensagem é que me traz acalando, venho te homenagear em verde grande. Deixa florescer, palavras renascer da dor. Salve o meu santo, tua mensagem é que me traz acalando, venho te homenagear em verde grande. Melhor não banda, não banda nega, vei Xandô, caô, cabeça e lê, vem, vem. Me guilher, meu orixá dançar no boche, pelo Lubala e o Anala, na peneira eu vou verciar. Piaô, Xandô é comveto, Piaô, Xandô é comveto. A festa junina, segue a devoção Vem se menino pro forró e pro baião A sinfonia, porta-bomba e viola Dança a quadrilha, meu amor, chegou a hora De que? De que? De pula a fogueira, solta a balão É pala de bom, o céu, o céu Fica todo iluminado, o arraia tá animado Viva São João, o meu império É a voz da justiça, o morro da formiga Canto em louvação, então me batizei Em tuas mãos, nas águas do rio Jordão O meu império é a voz da justiça O morro da formiga, canto em louvação Então me batizei em tuas mãos Nas águas do rio Jordão Eu gosto assim Amém Amém Amém